Notícias, que duram alguns minutos. História de amor, que dura algum tempo. Vestido preto, que dura algumas lavagens. E se nos libertássemos de tudo, em que nada dura? Sluggy Evernew. Cor, conforto, suavidade, dura 4 vezes mais. Sluggy Evernew. Para toda a vida. Garantia para sempre. Ah, disponível também para homem. Durante praticamente todo o mês de julho, o futsal reinou no pavilhão Municipal Chaves com o torneio de futsal organizado pelo Simo de Vila da Castanheira e que teve muitos jogos com vários escalões em competição entre séniores e formação. No escalão sénior, a equipa Movitamega foi a grande vencedora ao derrotar por 7-3 na final, a equipa Flávio Império. Este é um torneio que vai decorrendo há alguns anos, que traz valor aqui à cidade de Chaves, que corre durante algum tempo, o que permite às equipas descansarem, não é como uma maratona, tem esta particularidade? Sim, é diferente, não é tão cansativo, é mais dedicado para os habitantes da cidade, junta muitos grupos de amigos, jogamos contra amigos, jogamos com amigos, e isso também é importante. Em sub-13, a grande vencedora foi a equipa Sopas, que na final venceu por 2-0 a equipa Branco e Almeida. Bruno Pio, guarda-redes da equipa Sopas, grande vencedora deste torneio, com uma final aqui renhida, mas que vocês levaram melhor. Claro, nós na fase de grupos tínhamos perdido com eles, mas nunca baixamos a cabeça, e credemos sempre que íamos ganhar esta final. Foi um jogo muito renhido, os golos só surgiram na segunda parte, nota-se aí o jogo renhido que foi. Em sub-15, a final que encerrou este torneio de futsal, a equipa ciclomotor Jadriano venceu por 9-1 a formação de Paja Team. A senhora João Nuno, os jogadores desta equipa, vocês me mandaram uma hipótese nesta final? Acho que merecemos, tivemos boa equipa e fizemos bons jogos, e ao pão, para o ano há mais. Fazemos coisas muito diferentes do que fizemos para o ano, mas ao pão, habituámos-nos e conseguimos ganhar o torneio. Vem, 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 vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem! Obrigado. O presidente do Simo de Vila da Castanheira é a organizadora deste torneio, Nuno Pereira, que balança desta edição, que teve muitos jogos, que teve vários escalões e que trouxe aqui durante este mês de julho muito futsal. O objetivo é promover o futsal e angariar alguns fundos para a próxima época que aí vem, que é sempre uma época difícil e quantos mais fundos entrarem melhor. Tudo correu pelo seu melhor, acho que fizemos um bom trabalho, demos seguimento ao trabalho feito no ano anterior, por isso acho que o balanço é bastante positivo. É o segundo ano a tornarem este evento uma realidade, já existia anteriormente. Para onde é que pretendem caminhar? O objetivo é sempre evoluir de um ano para o outro. Este é um torneio que já era realizado pelo Herberto do Futsal antes de nós começarmos. Eles terminaram com a equipa, nós aproveitamos a oportunidade e agora vamos aproveitar para melhorar cada ano, para estarmos sempre melhor e dar um bom projeto às pessoas de cháus para poderem estar aqui durante o mês com um bom desporto e um bom ambiente. com um bom desporto e um bom desporto e um bom desporto e um bom desporto. Ójimo de um bom desporto.